Fundador do Bloco de Esquerda, Francisco Loussain. No seu exílio, durante a ditadura salazarista, o grande Jorge de Sena traduziu um dos mais notáveis poemas do século XX, que se chama Ítaca. Foi escrito por Cavafis, grego que viveu em Alexandria, cidade de passagem e cruzamento de tantas culturas e tantos povos. E é sobre a viagem mitológica de Ulisses, quando regressou à sua ilha depois de dez anos de guerra e de mais dez anos de tormentos. Não é difícil de adivinhar o que Jorge de Sena sentiu com aquele poema. Ele vivia à distância de um oceano da sua terra e sabia das agruras de um povo castigado pelo fascismo. Mas mais do que sobre o percurso sofrido de um homem e da sua tripulação que se perdeu em desventuras e enganos, o poema é sobre o que procuramos, o que queremos e o que somos. Traz sempre Ítaca no teu espírito, que lá chegar é o teu destino último, mas não te apreces nunca na viagem. É melhor que ela dure muitos anos. Ítaca deu-te uma viagem esplêndida. O que assim nos diz Jorge de Sena, na voz de Cavafis, é que a viagem é a nossa vida. É a busca persistente do saber. Somos nós aqui, não é uma ilha lá longe. O percurso de Jorge de Sena, o desterrado, e a sua Ítaca, sabem, são histórias dos encontros que nós procuramos sempre. Ulisses é todos nós. É Simbade, é Quixote, é Peter Pan, é Alice, é Blimunda. Ítaca é a cultura e a comunidade que nos fazem gente. Talvez seja então um atrevimento falar-vos hoje à noite da essência do que somos em instantes que são depressas. Tudo ao contrário do poema. O tempo da cultura é tão diferente do dessa política que corre para a precipitação. Para o frenzim do acontecimento, mesmo quando ele não acontece. Da vertigem das redes sociais que tudo obscurecem. De inquéritos de opinião que, na verdade, revelam o que enganam. Ou de conspirações e de cavalgadas para todos os gostos. Ora, hoje à noite, é precisamente contra esses fingimentos que vos quero falar da política que não desiste do tempo paciente. Do cuidado com as pessoas. Do gosto pela vida. Nas cidades para os velhos e as crianças. Da aprendizagem curiosa. Do encanto da arte. De proteger a casa comum do nosso planeta. E, portanto, queremos falar da política fundamental cuja alma é a democracia. E se posso falar disto é porque aqui, no povo de esquerda, sabemos que habitamos um caminho longo em que se faz toda a humanidade. Em que cabem todas as razões solidárias e todas as paixões. A viagem em que, afinal de contas, sabemos que ninguém é feliz sozinho. Todo o nosso sentido da urgência. E tanta urgência que temos. Está mesmo aqui, no chão que é feito das nossas lutas pela dignidade, pois é por aí que damos passos seguros e é assim que vamos para diante. É por isso que a campanha eleitoral do Bloco de Esquerda é, em primeiro lugar, antes de mais, um manifesto para impor medidas concretas que protegem e levantam os de baixo. É, em segundo lugar, em segundo lugar, uma campanha contra os interesses subterrâneos que governam o nosso país. E até poderia acrescentar, se quiserem, que é, em terceiro lugar, a voz da clareza contra a alarvidade. representamos, portanto, a enorme maioria. Os invisíveis, os exilados cá dentro, quem não cabe nas contas, quem trabalha e só consegue ser pobre, os profissionais qualificados que são precários, quem olha com tanta desilusão, e até com zanga, e com tanta razão, para o que lhe é retirado pelos juros, pela carestia, pela especulação, pela desigualdade. E é porque esta campanha é para a maioria e fala claro que a apresentação de cada alternativa provoca terramotos no poder económico que tem condenado Portugal a um atraso sorumbático. E esse polvo reage. Não era de esperar outra coisa. Reage, e já vimos de tudo. Eu já vi um poltrão a fazer a saudação nazi num comício do Ventura. Já vi a AD a explicar que não disse o que disse sobre o que quer que seja da imigração aos buracos fiscais. Já vi um ex-primeiro-ministro a imitar Donald Trump sobre a insegurança, ainda que em tom de toque e foge que é disso que ele é capaz. Já vi outro primeiro-ministro a pedir absolvição repete sempre o mesmo pedido e ele fugiu mesmo para Bruxelas e depois instalou-se no Goldman Sachs. Já ouvi a lenga-lenga de que todos são iguais como se nessa noite todos os gatos fossem pardos. Já ouvi discursos de ódio de vários matizes. Já ouvi discursos de ódio de vários matizes e não são poucos. E foi assim que notaram, como eu notei, que nesta eleição há fantasmas a saírem dos armários. Melhor para eles, melhor para nós. Bem os vemos. O grande fantasma começou por ser a insinuação dos chefes da AD sobre a imigração. Como se algum deles pudesse comer o almoço sem o trabalho dos imigrantes. E passou depois a ser o RSI. E ainda vem o negacionismo climático. E a procissão ainda vai pelo adro. Chamo-vos a atenção para esta lei de ferro da política portuguesa. Repete-se sempre. Carta marcada. Quando a direita está aflita, vem falar de como os beneficiários do RSI, que são sobretudo mulheres e crianças, vivem à fartazana. Triste degradação de quem não tem um pingo de vergonha e quer enganar os pobres dizendo-lhes que os mais pobres são os culpados da pobreza. Claro, tinha que vir depois um outro fantasma. Eles andam sempre aos pares. Explicar a minúcia dos truques para evitar que as mulheres acedam ao direito que têm a escolher sobre a sua vida e sobre o aborto, limitando-se dessa forma a repetir a indecência feita no governo de Passos Coelho. E nesta sequela de venturiços, o coitado do Chega bem esbraceja a pedir que lhe paguem direitos de autor. Ora, há quem lhes faça frente. E esse é o nome desta campanha clara e limpa. E quem lhes faz frente é uma mulher. A Mariana tornou-se a mulher mais atacada pela direita, não se enganem, por causa do que em cada um dos momentos disse e revelou acerca dos donos de Portugal. E pior do que tudo, isso não se faz, porque os obrigou cara a cara a responderem pelos seus malabarismos. E foi nesses dias que se tornou a mira da direita. Nunca, nunca, ninguém tinha feito isso desta forma em 50 anos da nossa República. e o país ficou agradecido. Agradecido. Aqui está, aqui está uma mulher que fala por nós e que mais ainda por cima sabendo que quem vive escondido atrás dos biombos se vai tentar vingar. E que orgulho que ela nunca recua. quando a Mariana discute salários e desigualdade, é em nome de Portugal que critica as propostas da AD sobre a redução das impostas de grandes empresas. É em nome de Portugal que demonstra que aquele presidente de uma grande empresa de distribuição alimentar, cofres cheios com os lucros preços altos, poderia levar para casa só mais um milhão se lhe saísse a lutaria liberal. Quando discute pensões, é ela a barreira em nome de Portugal contra a captura das contribuições pelo casino financeiro. Quando discute precariedade ou trabalho por turnos, é ela que em nome de Portugal promove as qualificações e o emprego. O nosso povo sabe que esta é a voz da política como ela deve ser. A voz dessa tão evidente verdade. Os barões que dizem que criam riqueza estão a criar pobreza. Eles são a casta do imobiliário, do turismo, da finança. Querem ganhar fortunas com o próximo governo. E não é de agora esta gula. Tem sido, na verdade, sob a sua tutela que tanto do país foi mergulhado em tanta tristeza. Quem vota, portanto, tem uma escolha. E a escolha é agora. Ou deixa andar ou para a ganância aqui. ou permita a austeridade que alimenta o privilégio ou defenda os seus agora. Ou se cala ou diz o que quer. E essa é a razão mais poderosa para sermos tão exigentes na eleição de domingo. A primeira responsabilidade maior, devo dizer-vos, é do povo que votou no Partido Socialista e que sofreu com a maioria absoluta. Sofreu. São as pessoas que não esquecem que o último governo com tanto poder desistiu e se demitiu depois de tanta tropelia. A maioria absoluta destruiu o governo e agravou a crise social a um ponto que magoa o país. A maioria absoluta foi um desastre e a culpa foi toda do Partido Socialista. Essas pessoas que rejeitam o desastre da maioria absoluta podem agora corrigir o país. Reconstruir, reparar, salvar o Serviço Nacional de Saúde e a escola, reforçar a proteção social, começar a ambição de uma transição energética e ambiental que mude produção, transporte, consumo, baixar o preço da habitação para que os jovens possam ter casa. essas tarefas serão determinadas pela esquerda pelo Bloco de Esquerda que estenda a mão para as convergências que a realizem. É preciso juntar para fazer e esse é o empenho do Bloco. Dizem-me é certo que apesar de tanta crise, tanta mágoa, há ainda muitas pessoas indecisas. Pois eu digo-vos, há muito mais gente a decidir agora mesmo do que diz qualquer sondagem. Há muito mais gente a decidir porque sabe que é possível. Porque quem sabe que a sua voz tem que contar só pode decidir, está a decidir e decide. Podemos ter escolas com professores? Podemos. Podemos ter cidades com menos carros? Então não podemos. Podemos ter adaptação energética que nos proteja? Podemos. Podemos ter salários justos? Podemos. Podemos ter médicos e enfermeiros de família? Claro que podemos. Podemos baixar os juros? Podemos. Podemos controlar as rendas? Podemos. Podemos ter contratos em vez do susto precário? Podemos. Pode a pensão evitar a pobreza? Pode e deve. pode uma mulher viver segura e decidir por si? Pode e tem que ser. Podemos ser o lugar de todos e para todos? Sim. Podemos. 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 Poderá então alguém deixar de decidir? quem decide sabe que a força do bloco é a dos eleitores que não aceitam repetir o pesadelo da maioria absoluta. É o voto das mulheres que recusam a prepotência. É o voto dos jovens que querem viver por si. E é o de quantos se opõem ao desrespeito pelas outras pessoas. É o voto que quer vida boa para toda a gente. E essa é a minha certeza. e por isso termino vos hoje à noite falando-vos dela. Dessa certeza. Tão funda. Sei do crescimento do bloco em tanto carinho que tem encontrado. Mas o que mais de tudo importa e o carinho é bom é que cresce levado por uma confiança. O bloco de esquerda é o povo contra a direita e contra a extrema direita. E é isso que fará o resultado de uma maioria à esquerda. Aqui em Braga aqui em Braga é o melhor lugar para garantir que não haverá um governo da AD com a iniciativa liberal. se no bloco se concentrarem os votos para derrotar a direita. Os votos no bloco decidirão para onde vai pender esta balança. E é por isso que digo a cada pessoa a decisão é sua é só sua e tenha certeza que cada voto no bloco vence Montenegro Cavaco Passos e Durão e abra soluções fundamentais para a sua vida. Será a sua vitória no próximo domingo. A sua decisão é por si e pelos seus. O que faz diferença é a sua decisão inteira. Se não quer um governo da AD e da IL o bloco será a força que em Braga vai determinar essa diferença. Obrigado. E neste percurso que esplêndida viagem tem sido esta. Cá estamos então na nossa Ítaca. É Portugal. É o nosso povo. E é aqui que afirmamos a igualdade e a liberdade para vencer a ameaça de uma direita de que metade quer ser como a extrema direita. Essa extremização da direita promove uma crise larvar que conspurca a vida pública e as regras que temos tido na nossa República ao longo de 50 anos. E temos todas as razões de bom senso portanto para lhes fazer frente. E se é uma mulher que nos leva neste combate pela democracia com o seu sorriso deslumbrante que abarca o universo com a sua força tranquila e a sua firmeza tanto melhor Mariana. E é então e é aqui que lhe faço esta declaração de convicção ou de amor pelo país enorme que é feito de uma enfermeira e de uma cuidadora de um imigrante que apanha framboesas e de um estudante de uma poeta e de um calceteiro de um professor e de uma criança de uma cientista ou de um músico este é o Portugal onde gostamos de viver é a nossa terra de abril é a nossa viagem é a nossa vida é aqui que a decência vai vencer diz-nos o povo todos os dias força muita força pois que haja toda a força boa continuação vemos-nos no próximo domingo a Aplausos